Adolfo Nascimento, volume 5 Falar pra ela que eu tô internado num bar Tomando todo dia e noite sem parar Desde o dia que se foi O meu mundo desabou Só não entendo porquê Ela foi e me deixou Fez numa vida de cão, vou doar meu coração Porque não aguento mais não Fez numa vida de cão, vou doar meu coração Porque não aguento mais não Meu filho vai atrás de sua mãe E pede pra ela voltar pra mim Falar pra ela que eu tô internado num bar Tomando todo dia e noite sem parar Falar pra ela que eu tô internado num bar Tomando todo dia e noite sem parar Baldiano, Ivoneil do Turismo Desde o dia que se foi O meu mundo desabou Só não entendo porquê Ela foi e me deixou Fez numa vida de cão, vou doar meu coração Porque não aguento mais não Fez numa vida de cão, vou doar meu coração Porque não aguento mais não Meu filho vai atrás de sua mãe E pede pra ela voltar pra mim Falar pra ela que eu tô internado num bar Tomando todo dia e noite sem parar Falar pra ela que eu tô internado num bar Tomando todo dia e noite sem parar Nautocravações contato Meia um, nove, 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 cinco, um, setenta e oito, setenta e dois Adolfo Nascimento, volume cinco Ivanito, portal do lar, organização Manel Minha mulher me corneou Meu patrão me despeçou Já não sei o que fazer O meu carro já quebrou Meu cartão já estourou Já não sei como vou beber Já mandei ela embora Mas a dor cada vez piora Ô vida de cão Eu vivo só num bar Minha vida é só chorar Não sei se aguento não Tudo castigo Pra cor não é pouco Se eu beber eu fico louco Eu rastro de pé no chão Cachaça e chifre Cachaça e chifre é o meu castigo Amigo tiozão da Lagoa Velha Minha mulher me corneou Meu patrão me despeçou Já não sei o que fazer O meu carro já quebrou Meu cartão já estourou Já não sei como vou beber Já mandei ela embora Mas a dor cada vez piora Ô vida de cão Eu vivo só num bar Minha vida de cão Minha vida é só chorar Minha vida é só chorar Não sei se aguento não Todo castigo Todo castigo Todo castigo Pra cor não é pouco Se eu beber eu fico louco Eu rastro de pé no chão Cachaça e chifre Cachaça e chifre É o meu castigo Até os meus amigos Já me chamam de gonão Todo castigo Pra cor não é pouco Se eu beber eu fico louco Eu rastro de pé no chão Cachaça e chifre É o meu castigo Até os meus amigos Já me chamam de gonão E aqui eu quero agradecer a Deus Por mais esse trabalho realizado Naldo Gravações Contato 619-966-7872 Adolfo Nascimento Vol. 5 Alô Jackson Do povoado Jequitaia Disse que o homem não chora Se enganou O homem chora Quando perde O seu grande amor De cabeça baixa Ele sai perambulando Com um litro na mão Ele sai tombando Tentando esquecer Que ele abandonou E desorientado Ele quer morrer Fica em bar Fica em bar e bar Começa a beber Todo homem chora Todo homem chora Todo homem chora por amor Quem disse que o homem não chora Se enganou Se enganou O homem chora Se enganou O homem chora sim pelo grande amor Se enganou Se enganou O homem chora sim pelo grande amor Se enganou Se enganou Se enganou Se enganou Se enganou Com um litro na mão Com um litro na mão Ele sai tombando Todo homem chora sim pelo grande amor Se enganou 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 Na autogravações, contato 61-9-965-7872 Adolfo Nascimento, volume 5 ASB, Lena, Rodrigo e Rony As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora As cartas que eu lhe escrevi, ela me devolveu A mensagem que eu mandei pra ela, ela apagou E o telefone, ela nem me atende e já sabe quem sou eu Do bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração Do bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração Elielto e Micael, do bar em Alto Alegre As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora As cartas que eu lhe escrevi, ela me devolveu A mensagem que eu mandei pra ela, ela me devolveu A mensagem que eu mandei pra ela, ela apagou Do bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração Naldo Gravações, contato 619-9651-7872 Adolfo Nascimento, volume 5 Meu amigo careca do Baixão do Lionel Cabeça branca que é um cidadão de bem É o empresário que precisa relaxar Vem de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquinho E fio dental postando foto na sua rede social Fazendo pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigas o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigas o coroa nunca aparece Cabeça branca que é um cidadão de bem É o empresário que precisa relaxar Vem de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquinho E fio dental postando foto na sua rede social Fazendo pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigas o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da lancha Porque novinha na hora da céu É o amigo Aristeu do forró tão evidente Adolfo Nascimento Olha menina bonita Essa canção Essa canção é pra você Vai ser bom demais Estou aguardando você Pra gente viver em paz E nós dois juntinho com certeza Vai ser bom demais Estou aguardando você Pra gente viver em paz Olha menina bonita Olha menina bonita Essa canção é pra você Ouça com muito carinho O que eu quero lhe dizer É que eu estou apaixonado Mas não consigo te esquecer Venha logo minha querida Nós juntos vamos viver E nós dois juntinho com certeza Vai ser bom demais Estou aguardando você Pra gente viver em paz Pra gente viver em paz E nós dois juntinho com certeza Vai ser bom demais Estou aguardando você Pra gente viver em paz Naldo Gravações Naldo Gravações Contato 61 9 9651 78 72 Adolfo Nascimento Adolfo Nascimento Volume 5 Pronto Pronto Sorvete Em Floriano Piauí Não tá fácil pra mim Esquecer esse amor Já vivi todas Mas não adiantou Vejo Vejo tua foto No fundo do corpo No fundo do corpo A saudade judia A camisla fria Sem você comigo Tive no braço Tive no braço de outro Me deu um desgosto E os meus olhos começam a chorar E a companhia na mesa Só era tristeza Tomando cachaça Pra me consolar Tive no braço de outro Me deu um desgosto E os meus olhos começam a chorar E a companhia na mesa Só era tristeza Tomando cachaça Pra me consolar Só vejo tua foto No fundo do corpo A saudade judia A camisla fria Sem você comigo Tive no braço de outro Me deu um desgosto E os meus olhos começam a chorar E a companhia na mesa Só era tristeza Tomando cachaça Pra me consolar Tive no braço de outro Tive no braço de outro E os meus olhos começam a chorar E a companhia na mesa Só era tristeza Tomando cachaça Pra me consolar Nao do gravações Contato 619 965 7872 Pra cantar comigo Eu quero convidar Com muito prazer Com meu amigo nao do gravação Deixa comigo Deixa comigo Eu não sei Eu não sei o que fazer Jamais Jamais pude compreender Sua ilusão E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa Vermelha tem espinho Eu estou Morrendo por essa flor Eu não sou Eu não sou boêmio Mas hoje Vou beber Quero esquecer A paixão Minha cruel solidão Que vivo sem você Se eu beber Eu choro No mesmo instante Eu canto E grito o seu nome Ó querida amante Grito o seu nome Ó querida amante Ó querida amante Ornão do gás Lá no zone 7 Eu não sou boêmio Mas hoje Eu vou beber Pra esquecer A paixão A cruel solidão E vivo sem você Se eu beber Eu choro No mesmo instante Eu canto E grito o seu nome Ó querida amante Grito o seu nome Ó querida amante Adolfo Nascimento Volume 5 Nautogravações Contato 619 96517872 70 e 2